Olá pessoal, bem-vindos ao nosso último episódio do Festival de Inverno Noz na Grelha. E hoje eu trouxe uma receitinha muito especial para você. Estrogonofe caipira de carne. Quer aprender a fazer essa delícia? Vem comigo! Então pessoal, para o nosso estrogonofe caipira de carne nós temos aqui champignon, cerca de 100, 150 gramas de champignon, uma latinha de milho verde, molho de tomate, cheiro verde cedulhinha bem picadinha, cenoura ralada, duas colheres de manteiga, temos três dentes de alho picadinho, meia cedula roxa picadinha, creme de leite, uma caixinha, temos aqui um temperinho muito bacana, que tem muito aqui na minha cidade, eu não sei como chama na sua, mas aqui é do Guedes, ele tem uma mistura de pimentão, cenoura, alho e algumas ervinhas no meio, é muito gostoso e não contém sódio. Temos aqui também a pimenta do reino, um temperinho especial, que depois a gente vai falar sobre ele um pouquinho. E a nossa carne escolhida para essa receita foi iscas de cupim da Swift, eu achei muito prático, não tinha visto esse tipo ainda de corte em iscas, mas ele é bem prático, vamos virar aqui no recipiente, nós vamos utilizar essa carne para o nosso extravanofe, mas você pode usar alcatra, outra carne de sua preferência, patinho, qualquer outra carne de sua preferência para fazer esse extravanofe caipinho. Então, bora lá para o nosso vó Tereza fazer a receita? Vem comigo! Vamos colocar a panela bem quente, vamos colocar a nossa manteiga para derreter. Eu tenho aqui duas colheres bem generosas de manteiga. Vamos colocar o nosso alho e cebola, vamos colocar o nosso alho e cebola. Vamos deixar douradinho. A gente refogar o nosso cupim, as iscas de cupim. Com o nosso tempero aqui de alho e cebola já, refogadinho, vamos colocar o nosso cupim. E só lembrando que pode usar qualquer carne que você quiser, ou até mesmo frango, que o extravanofe de frango fica bom. O saldo, meu Deus, pelo menos é o meu preferido, né? Mas como estamos fazendo um extravanofe caipira, não vai algumas outras coisas a mais. Para isso. Agora refogar o nosso cupim. Se você for, o nosso cupim. Vamos colocar o nosso cupim. Aqui eu vou colocar também esse sal Esse sal aqui Eu vou ter as novidades no nosso canal Sal temperado Papica Tem outras Outras especiarias no meio A sua roupa Você vai saber mais sobre isso No nosso canal Fica de olho ligadinho Nas nossas redes sociais também Se você não segue a gente nas redes sociais Por favor Vai lá no Insta Dá um seguir lá Aqui no nosso canal Dá um inscrever-se Ative o sininho das notificações Que toda semana temos Bastante novidades pra você aqui no canal Ok? Continuando aqui Vamos esperar Até Que o nosso cupim esteja bem Temperadinho Bem Refogadinho Com o nosso cupim já Refogadinho Ao contrário do que parece Ele é super molinho Essas isquisas de cupim Tá? Então não precisa colocar na pressão não É uma carne bem molinha Pode fazer na panela Refogar Tranquilamente Que não vai Dar problema não Vamos colocar aqui Um pouquinho de agulha Seco, né? Um pouquinho Uma medida generosa da colher de pau mesmo Misturar Colocar milho Cozido Se você não gosta de milho E você prefere ervilha Pode colocar também Isso aí fica super inteiro Milho cozido Misturar Misturar Champignon E a cenoura ralada E a cenoura ralada Misturar bem Misturar bem Depois disso Vamos colocar aqui Um pacotinho de molho de tomate Um extrato de tomate da sua Primo Por aqueiro Assim Vamos misturar Tence Misturar Vou colocar o nosso creme de leite Deixa Mistura bem Vai pegando uma cor bonita Se você fizer com frango ele vai ficar um pouquinho A coisa mais clara Mas por causa do caldinho da carne Ele acaba ficando um pouquinho mais escuro Olha que maravilha isso E por último Até pra gente deixar dando uma encorpadinha Vamos colocar Bastante cheiro verde cebolinha Vou botar tudo aqui Olha que lindo que vai ficando na canela Olha a cremosidade disso Esperar dar uma apuradinha no sabor Pra gente ver se precisa colher o sal Daqui a pouquinho a gente volta E aqui está o nosso estrogonofe Caipira de carne Olha que coisa maravilhosa Fiz um arrozinho com açafrão Pra acompanhar E agora vamos pra melhor hora Experimentar essa delícia aqui Vamos lá pra melhorar a parte Vou pegar um pouquinho desse arrozinho Com açafrão Um pouquinho dessa batatinha palha Hummm Gente Olha o pouquinho aqui Hummm Excelente Maravilhoso Até o Guto quer E o Guto está querendo Muito bom gente Com esse prato maravilhoso A gente encerra o nosso festival de inverno Muito obrigada a você que assistiu todos os capítulos Todos os episódios que nós fizemos até aqui Se você gosta das nossas receitas Curte, compartilha Se inscreve no nosso canal Dá um curtir Acompanha nas redes sociais também Toda semana temos receitas novas Tentamos trazer algo Um conteúdo bacana pra você aí Da sua casa, tá? Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau